Música Meus caras e senhores, sou o Bismarck Jardineiro da Associação Veterinista Amigos do Mestre Álvaro Estamos aqui para fazer uma soltura de um belo animal E vem nos acompanhando nossos amigos da fiscalização do Prefeitura da Serra Marcelo, meu amigo Elitor E nosso parceiro Rodolfo Um dos dinossauros aqui do Mestre Álvaro Ativista Ambiental Vamos fazer a soltura de uma jararaca Jararaca Agora, eu quero tirar uma dúvida com meus amigos aqui Talvez seja a dúvida de vocês também Marcelo, se porventura um animal deste aparecer em casa Ou qualquer outro animal silvestre Qual é o meu procedimento como cidadão? Apareceu em casa, o que eu faço? Uma jararaca é um animal peçonhento A gente não deve manuseá-lo Chamar o órgão responsável Tem a seleção da serra, tem a polícia ambiental Tem o ibama, tem vários órgãos que você pode recolher o animal Mas o interessante é não manusear Porque é um animal peçonhento e perigoso Não manusear E pode chamar vocês para fiscalização Você lembra de qual o telefone? 3291-7435 Tem o telefone do plantão também 999-5123-21 Beleza! Está aqui no vídeo, está bem aqui, os telefones Apareceu, liga para os caras E esses caras vão lá, fechou? É isso aí E agora vai ver o animal Muito cuidado, muito cuidado Ai que bonito meu irmão Olha que animal bonito Espera um pouquinho Tem aqui um metro, um metro mais ou menos? Acho que tem um metro mais ou menos Galera, mais ou menos um metro de cobra Show de bola Que animal lindo, cara Que animal lindo Agora, qual a importância de preservar esse animal? Vocês sabiam que o veneno desse animal é tratado para curar certas doenças? Aquela doença trombose Vou soltá-la, hein? Não, pera, calma Trombose, trombose, trombose O captopril, que é o hipertensivo mais usado do mundo Tem veneno de araraca É importante preservar esse animal Show de bola Só de olho em você, hein? Tchau 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 Tchau